Oi, queridos, tudo bom? Hoje eu separei alguns produtinhos que eu comprei na 25 de março e eu queria compartilhar porque eu achei muito barato. O primeiro produto é essa base da Ruby Rose. Eu ouvi falar muito bem na internet. Primeiro, eu pesquiso muito sobre um produto antes de comprar e vi que pelo valor e pelo que as pessoas estavam falando valia a pena comprar. Paguei R$12,00 e é maravilhoso. Fica bem sequinho na pele. Eu fiz até um videozinho de resenha com a base da Tracta de alta cobertura e acredito que eu tenha gostado mais dessa. O ruim é que eu peguei a cor L4 e ficou um pouquinho claro pra minha pele, mas eu dei um jeitinho e consigo usar tranquilo. E o segundo produto é esse corretivo de alta cobertura, também Ruby Rose. Eu comprei a cor L2 e apesar de ser bem clarinho, deu super certo na minha pele. Eu gostei bastante, eu paguei nele R$10,00 e valeu super a pena. E o terceiro produto é essa paleta de iluminador, também Ruby Rose. Antes de comprar um produto, eu sempre pesquiso muito na internet e quando eu vejo resenhas boas, eu vou atrás. Paguei nessa paleta R$16,00 e ela é super pigmentada. E o quarto produto é esse iluminador da Max Love. Eu paguei nele R$20,00 porque foi a primeira coisa que eu vi e eu não dei uma pesquisadinha antes. Paguei R$20,00, mas ainda assim tá muito barato. É muito pigmentado, tem muito produto aqui. E valeu a pena também, mas ainda uso mais a paletinha de iluminadores. E o quinto produto é essa paleta da Febble. Ele é com um tonzinho mais rosê. Paguei bastante, paguei nessa paleta R$38,00 e... não preciso nem falar que valeu a pena, né? E o sexto produto é esse cílios portiços. Veio três pares, foi R$8,00 e eu já usei um, eu achei que valeu. Ele não tem tanto volume e eu achei que fica mais natural e eu paguei R$8,00. São três pares e compensou bastante. Comprei também, junto, uma cola, porque eu tava sem, da Du. Paguei nessa cola R$7,00. É uma cola transparente e fixa bastante os cílios. Eu usei por uma noite inteira, deu super certo. Comprei também essa esponjinha, paguei nela R$4,00. Já usei, só que como eu já me acostumei a usar pincel, é um pouco difícil pra mim voltar a esponjinha, mas é bom ter. Tudo diz que eu me arrependi. Eu comprei essa máscara para cílios, da Vivay. E ela tem duas saídas. Uma com menos produto e a outra vem com mais produto. Só que ela demora muito pra secar, então se você passar e piscar o olho, acabou tudo. Então, tipo, eu tentei usar duas vezes. Hoje em dia eu olho, olho, mas ela fica lá paradinha. Nem mexo muito não, porque eu sei que não vale a pena pra mim. A máscara de cílios foi R$18,00. Paguei R$2,00 nessa máscara e... Não achei que adiantou nada. O bom é que é R$2,00. Apesar de ser dinheiro, é bem pouquinho, então ok. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria compartilhar algumas das comprinhas que eu fiz na 25 de março, porque eu achei tão baratinho, eu queria compartilhar. Beijo e até os próximos vídeos.